DJ Detona Camisa 10 da putaria Olha só que mazique, véi Vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu ais Rebola em cima do seu ais Olha como eu comeci, cê tá lindo, ei Meu bumbum girando, ei E você sorrindo, ei Tá me desejando, ei Me pôr meu povo que lindo Tô ficando olhando, ei Tá tipo um monge A cara é bombado Vou te dar, vou te dar Sorrai de bumbum Fa, pum, pa, pum Sorrai, sorrai de bumbum Fa, pum, pa, pum 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 Sorrai de bumbum Sem litra, só refrão, sem litra, só refrão Aê, vem no cavalgadão, vem roçando na catropal Vem roçando na catropal, vem roçando na catropal Sem litra, só repou Vem roçando na catropal, vem roçando na catropal Sem litra, só repou Posso te dar, te dar, surra de bombão O raso, o raso de bombão O raso, o raso de bombão O raso, o raso de bombão DJ Detona, camisa 10 da putaria Olha só, look, music, vai, vai Vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu ais Olha como, olha como você tá lindo Meu bumbum girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu povo que lindo Tô ficando olhando Tá tipo um monge A cara bobando Vou te dar, vou te dar Surra de bombão Sem litra, só refrão Sem litra, só refrão Vem roçando na catropal Sem litra, só repou Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Vem letra, só repou Vou te dar, vou te dar Surra de bombão Surra de bombão Surra de bombão Surra de bombão Surra de bombão